E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre batidas de perna com controle de frituabilidade. É muito importante para cursos como caverna, fotossub, naufrágio e no dia a dia mesmo. Esse aqui é o Gustavo, ele está fazendo o curso de frituabilidade e a gente está focando na batida de perna. E aí Gustavo? Bora lá! Animado? Animado! Aí galera, frog é o sapo. Isso, pode continuar que eu vou mostrar em vários ângulos. Isso, notem que ele abre e fecha. Isso, corta. Mostra aqui, ele corta com o calcanhar, está vendo? Puxa, corta com o calcanhar. Ele empurra a água com o solado do pé e corta com o calcanhar. E empurra. E aí está cortando a água com o frog. Beleza. Frog normal. Normal. Uma abertura ampla. Ele corta. Vai. Aí ele abre o joelho para ir buscar a água. Isso. Isso, garoto. Pessoal, agora ele vai demonstrar o frog na posição frog modificado, o curto. Isso. Note que é só o calcanhar. O joelho dele fica praticamente imóvel. Só o calcanhar. Isso. Beleza. Quase que ele dá uma palminha com o solado do pé. Chute modificado. Chute modificado. Ele só está batendo com o tornozelo. Isso no ambiente fechado. Está vendo aí? Chute modificado. Ok. Isso. Beleza. Não é nada para atingir ré. Dá ré. Vai lá. Mostra aí para a gente. Não. A rotação é o contrário. Ele vai fazer agora ré. Olha aqui. Vai. Baixa. Abre. E faz. Ó. Ele vem trazendo para o peito do pé. A força da água ele vai sentir para o peito do pé. Está vendo? Ó. Traz aqui. Ele corta com um chute. E traz. Ele corta com o pico do pé. E traz. Beleza? Vamos fazer agora com a nadadeira isso. Vamos lá. Vamos lá. Aí turma. Agora ele está fazendo movimento para nadar de ré. Vejam bem como o movimento circular é diferenciado. Beleza. Embaixo d'água a gente vai testar isso mais. O peito do pé é que faz a força. É isso aí garotão. É isso aí garotão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meu amigo, gostou do treinamento de flutuabilidade? O que você achou? Cara, muito bom, essencial para todo mergulhador, para você ficar trimado, aprender as pernadas, é essencial, cara. É isso aí, galera. Vamos fazer Big Performance Points.